Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra responder mais uma pergunta do dia, mais uma pergunta do dia em vídeo. E hoje eu vou responder uma pergunta do meu querido Juan. Juan, querido, beijo enorme. Muito obrigado por sempre participar aqui. É sempre um prazer poder te ajudar. Pergunta do Juan é o seguinte. Juan disse, boa noite Raquel, uma pergunta bem longa porque é todo um contexto envolvido, mas tentarei ser o mais breve possível. Eu tenho um chinal de miniatura de seis meses, que tá comigo há quatro meses. Pra facilitar um pouco, falarei sobre a rotina dele. Ele tem um bom comportamento dentro de casa, se alimenta durante os treinos ou na caixa de transporte. Eu sou enfermeiro e em um dos hospitais trabalho seis horas por dia. Antes deixava ele na caixa de transporte e ia trabalhar. Desde o dia que cheguei em casa e descobri que estava sem luz há quatro horas, não tive mais coragem de fazer isso. Moro no Rio, deixava um ventilador à frente da caixa de transporte. Hoje ele fica num quarto de empregada, quando vou trabalhar, só tenho acesso a caixa de transporte que eu deixo com a porta aberta, a água, o tapetinho dele e a caminha que fica dentro da caixa. Passeamos pelo menos 30 minutos duas vezes por dia, mas ele participa de muitos momentos da minha vida. Vai comigo no shopping, crossfit, etc. Só dou carinho a ele quando ele tá calmo. Ele se dá muito bem com a husky da minha noiva. Adora treinamento de obediência, aceita, deita, rola, morto, pula na minha perna. Estamos treinando no slalom, mas ele tem um bom recall. Se não tiver comendo, arrumando encreca com gatos e outros rancos. Quanto aos defeitos. Ele late e chora muito quando eu vou embora. Apesar de muito manso com humanos, até bem carente, se eu deixasse, ele viraria a barriga pra qualquer um fazer carinho. Ele é bem reativo com outros cães. Ultimamente, se eu passo caminhando e ele não percebe outro cão, ele fica tranquilo. Mas se percebe, tende a latir bastante. Se eu traciono a guia, ele geralmente anda pra frente e late pra trás. Aqui tem muitos cães idosos e seus donos, na maioria igualmente idosos, passeiam com eles na guia. O que me deixa com medo do meu cão gerar algum tipo de dano. Nos casos onde a tração da guia unificada não surte efeito, eu usava o Pet Corrector. Até o dia que o outro cão ficou com medo, saiu correndo e quase foi atropelado. Quanto às minhas condutas. Para o latido acessível, eu cumpri a E-Color Anti-Bark. Que é a No-Bark Color, a coleira é anti-latido da E-Color. Chegou nessa semana e ainda tô trabalhando no condicionamento. Foi minha prioridade, porque eu moro em apartamento, você deve imaginar a minha preocupação e não incomodar os vizinhos. Quanto à reatividade com outros cães, não sei como agir até ter dinheiro pra adquirir uma coleira eletrônica. Eu tenho muito medo de usar coleiras do tipo a Prom Color. Já vi dois cães com lesões horríveis e tenho um certo medo. Tenho um problema, porque meu cachorro tem um pescoço fino e muito longo. Tenho medo de sair da posição, como acontece sempre com a guia unificada e machucar ele. Gostaria de saber o que você se ingere pra acabar com essa reatividade com outros cães. Quanto ao Place, de maneira geral, ao longo do dia, ele fica ótimo no estado mental. Deitado, geralmente perto de mim, entretanto ele não fica onde eu determino. Se eu levanto, ele me segue por toda a casa. Então, geralmente não ultrapassa o limite do portão, que separa o corredor da sala sem o meu convite. Como introduzir o Place? Ele levanta imediatamente. Não consigo mostrar que é isso que eu quero. Juan, querido, muito obrigada mesmo por mandar sua pergunta com todos esses detalhes. Eu acho que tem várias etapas aí pra gente discutir. E a gente vai tocar de novo num ponto que eu sempre falo, que é a nossa habilidade de intervir. Primeiro, eu quero dizer que eu acho excelente. Eu meio que tenho acompanhado o seu caso, né? Você já me mandou várias perguntas. Então, eu tô acompanhando a sua jornada de longe. E eu quero te dar parabéns. Eu acho que você tá se dedicando bastante pra muita coisa e já deu super certo. Ótimo que você investiu na colerante latido da Ecolotecnologies. Vai ser uma excelente adição pra você. Principalmente pra essa questão do cachorro latir e não incomodar os vizinhos. Eu bem sei disso. Eu moro em apartamento. Eu acredito muito na questão de regras. Até porque eu falo bastante sobre isso. Não faria sentido eu me colocar numa situação onde os meus cachorros causam problemas pra mim. Então, pra quem tem problemas com a colerante latido, eu acho que é uma questão de percepção e de realidade, tá? A colerante latido, como qualquer outro equipamento de treinamento, serve pra te ajudar. Não existe nenhuma técnica, nenhuma mágica pra fazer o seu cachorro parar de latir quando você não está em casa. Você não tem outra alternativa. Então, a colerante latido, ela é ótima. Eu até fiz um artigo sobre isso recentemente no site, mostrando alguns modelos que eu acho bacanas. Então, é uma adição bacana. Pode te ajudar, sim. A tecnologia é ótima. Ela vai funcionar quando o seu cachorro latir só e nada mais. Você pode regular os níveis. Então, maravilha que você já passou por isso. Em relação a... Vamos lá. Você falou... Eu entendo total essa questão que você mencionou aí sobre falta de luz e... Você mora num rio, faz muito calor. Na verdade, aqui no Brasil faz calor de forma geral, né? Então, eu sempre falo pras pessoas em relação à caixa de transporte, deixar o cachorro num ambiente climatizado. Mas o que aconteceu com o morro sempre pode acontecer com bastante gente. Essa coisa de faltar luz, né? Num dia de muito calor. Mas se ele fica bem no espaço, que ele tá ótimo, não tem problema nenhum. O que que eu acho que tá faltando pra você? É... Você fez um comentário interessante em relação à dificuldade que você tem de corrigir ele nos momentos de reatividade, usando a coleira... A guia unificada que eu acho que você tá usando, né? Que você tem pra ele na rua. Num curso que a gente fez recentemente, eu até comentei sobre isso. É... A guia unificada é uma ferramenta legal? É. Eu uso, sim. Mas eu acho que, no geral, ela não é uma ferramenta fácil de usar no sentido de intervenção. Porque muitos cães não necessariamente interpretam essa pressão na guia unificada como... Como uma consequência de valor. Vamos dizer assim, tá? E às vezes a pessoa precisa ter uma habilidade específica pra fazer isso funcionar. E pra alguns cachorros isso não funciona de verdade. Em relação ao seu temor e essa percepção que você ficou em relação à broncola, Era até interessante você ter falado isso. Quando eu li seu comentário, eu falei, não, deixa eu fazer o vídeo do Juan hoje pra falar sobre isso. Eu até troquei uns e-mails com a cliente minha, que também tem essa mesma percepção. Eu sei que muitos de vocês, se procurarem no Google, vão encontrar algumas fotos de alguns cachorros com o pescoço machucado. O que que acontece? Como toda ferramenta, tudo pode ser usado da maneira errada. Eu uso a Broncolor faz bastante tempo. E eu posso atestar pra vocês que ela é a ferramenta que menos tem a capacidade de machucar. Na verdade, existem outras ferramentas que podem causar danos muito piores. Mas claro que tudo pode ser usado da maneira errada. Infelizmente, toda ferramenta depende... Infelizmente não, felizmente, né? Toda a performance, o sucesso que você pode ter com a ferramenta depende da forma como você usa ela. Você falou sobre ele ser pequeno e ter um pescoço mais fino. As minhas cachorras aqui em casa são pequenas. Eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção através dos vídeos, mas... A Lucy pesa 9kg. Ela é pequena. A Matilde, que é uma Beagle, que tá aqui, é maior do que a Lucy. E a Matilde é uma Beagle pequena. A Kika pesa 11kg. É uma cachorra pequena também. Então assim, meus cachorros não são grandes. Eu uso a Broncolor de 2.25mm pra elas. E você tira alguns links, fica certinho no pescoço. Inclusive, eu postei no Instagram um vídeo. Até vou postar aqui no YouTube também. Mostrando o ajuste de como eu faço. Eu sempre, com esse medo que você tem da coleira sair do lugar, né? Eu uso a coleira lisa embaixo também. Justamente pra... Eu uso a coleira lisa, eu uso a E-Color no meio, eu uso a Broncolor em cima. Pra garantir que todos os equipamentos vão estar no lugar certinho. Mas, não tenha medo de usar um equipamento, tá? Tem informação suficiente pra você saber usar do jeito certo. Mas, eu acho legal você querer investir. Eu sei que você tá economizando uma grana pra investir na coleira eletrônica. Mas, quando eu falo pras pessoas sobre o uso da Broncolor, Baycolor, porque elas são ferramentas mais fáceis pra ajudar as pessoas do dia a dia, que não necessariamente são treinadores de cães, tá? Pra gente que trabalha com cães todo dia, é nosso papel saber usar diversas ferramentas diferentes. A gente precisa saber disso e pra nós não é mérito nenhum, porque esse é o nosso trabalho. É isso que a gente faz todo dia. Pra vocês que não fazem isso todo dia, que são pessoas que tem cachorros em casa e tem outra vida, outro trabalho, outras coisas pra fazer. É importante vocês terem equipamentos mais eficazes. Por quê? Porque não é o papel de vocês estudar treinamento de cães. É claro que é o papel de vocês se dedicar aos cães de vocês. Mas, se vocês tiverem a melhor ferramenta do mundo pra te ajudar, por que não? Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, sim, tá? Eu tenho no meu site vários materiais legais, tanto sobre o uso de Promcolor, como sobre o uso de E-Color. No seu caso, em particular, é um caso parecido com um vídeo que eu fiz recentemente. O que eu acho que falta pra você é o elemento que eu acho que falta pra muita gente, que é a habilidade de corrigir, tá? Eu acho que o que tá faltando pra você é essa habilidade. Talvez, com o equipamento certo, você tenha uma resposta bem melhor, tá? Não tenha medo de aprender como usar esses equipamentos. Eles não são mágicos, mas eles também não são demoníacos, como as pessoas gostam de falar. Eu sei que, infelizmente, tem muita gente fazendo um marketing negativo em relação a esses equipamentos. E eu vou ser bem franco, eu acho que isso não é justo. Com pessoas como você, com pessoas como outros donos de cães por aí, que batalham todos os dias pra educar bem os seus cães e, eventualmente, se deparam com esse tipo de informação todo dia que faz com que vocês retraiam ainda mais. Então, esse tipo de marketing, na minha opinião, só faz com que as pessoas tenham menos sucesso, cada vez mais com os seus cães. E, de uma forma ou de outra, condenem os cães a ficar eternamente gravitando ao redor desse comportamento negativo ao longo da vida. Pra você se livrar de verdade, eu acho que eu até falei isso pra você num vídeo anterior. Quando a gente quer lidar com reatividade de cães, você precisa ter a habilidade de intervir no momento certo. E eu acho que o seu exemplo, Juan, é um exemplo super bacana porque você tem uma estrutura super legal. Você tá fazendo tudo certo com o seu cachorro. Você limita espaço, você faz exercícios, você faz treinos diários, sua relação com ele é boa. Não existe desequilíbrio no contexto geral. O que existe é a falta do elemento de intervenção. A falta de habilidade de criar uma consequência de valor pro comportamento indesejado. É só isso. Literalmente, é só isso. Eu, quando eu sugiro pras pessoas esses equipamentos, é porque eu sei que eles podem ajudar de verdade. 90% dos clientes que eu atendo, eu levo o equipamento, mostro e faço na prática. Porque é importante as pessoas verem que elas não precisam viver com isso durante muito tempo. A questão da reatividade dos cães não é uma coisa que você precisa de meses pra resolver. Você precisa conseguir colocar isso em prática no momento certo, com a intervenção certa e acabou. É simplesmente um comportamento errado que precisa ser extinto. Tudo que precisa ser extinto precisa ser punido. Então, quando a gente fala de punição, as pessoas, a punição ou correção, as pessoas tendem a olhar pra essa palavra e achar que isso aí é uma coisa violenta, cruel, maus tratos. Mas, na verdade, não é. Até cientificamente falando, o termo correção ou punição significa o que você usa pra fazer com que um comportamento deixe de acontecer. Então, o reforço positivo, ele serve pra aumentar a probabilidade do comportamento se repetir. O reforço negativo, ele serve pra diminuir a possibilidade do comportamento se repetir. É isso, entendeu? Então, as duas coisas são motivações. É uma motivação pra o comportamento se replicar e uma motivação pro comportamento não se replicar mais. É isso. Então, no resumo, eu acho que falta pra você esse elemento de intervenção. Se você não tem esse elemento ainda, você tem que tentar criar uma habilidade maior com o equipamento que você tem, tá? A colher antilatida, ela vai servir pra quando você estiver ausente. Se você quiser sair na rua com ela, lembre que você não vai ter um controle remoto na mão. Ela só vai ser acionada quando o seu cachorro latir, tá? Por que que eu não uso a colher antilatida nos passeios? Porque eu gosto de intervir antes da explosão. Eu acho que é assim que você se livra de verdade da reatividade. E se o seu cachorro já latiu, ele já explodiu. Porém, se esse é o cenário que você tem na mão hoje, use. Use também a seu favor. O que que você pode fazer? Pressão na guia e a coleira vai se encarregar de corrigir o latido. Mas o que você precisa corrigir é o estado de alerta dele de verdade, tá? A guia unificada, o enforcador, todos esses equipamentos mais manuais, muitas vezes eles requerem que você use mais, tenha mais habilidade física de intervir. É o momento exato onde você faz pressão na guia. A prone color de todas elas é a que menos precisa de... É uma ferramenta que não requer força, tá? Ao contrário do que muita gente imagina. São toques simples, suaves, de comunicação. Mas claro, a opção é sua, o cachorro é seu. Você que decide o que você quer investir, aonde você quer investir, aonde não. Eu só tô te dando a minha visão, tá? Um exemplo pra eu te dar aqui, só pra você ver, por exemplo, a Matilde tá aqui em casa, que é essa beaglezinha. Ela ficou aqui há bastante tempo atrás quando ela era pequenininha. Ela tá acostumada a andar numa coleira lisa só. Então ela era um desastre no passeio. Desde que ela chegou aqui, todos os dias eu venho documentando os passeios com ela. Desde o dia 1 que eu documento os passeios com ela, vocês podem ver que ela caminha super bem. Nem parece que ela fazia todo esse tumulto na rua. Mas ela era uma cachorra que não era reativa no sentido negativo, mas ela era impulsiva demais. Então ela não podia ver outros cachorros. Ela tinha zero de foco na pessoa que tava com ela. Ela tava acostumada a ir pra todos os lados. Quando ela via a cachorra, ela fazia um escândalo, latia, gritava, queria ir no cachorro, queria pular nas pessoas, nos cachorros. E vocês não viram nada disso enquanto eu tô caminhando com ela. Por quê? Claro que eu tenho talvez mais habilidade do que muita gente tem, porque eu trabalho com isso. Então não é mérito nenhum pra mim, é simplesmente o meu trabalho. Segundo, porque eu uso as ferramentas certas no momento certo também. Então eu tenho do meu lado uma vantagem. Eu tenho bons equipamentos que podem me ajudar nesse processo. Então no dia 1, ela já tava andando tranquilamente, sem nenhuma reação. Então, eu não sou mágica e eu não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente tô mostrando pra vocês as possibilidades que bons equipamentos te dão. Eu escrevi essa frase, inclusive, num e-mail pra uma pessoa bem legal hoje, que foi justamente isso. Eu falei, equipamento de treinamento é só uma extensão de você. Eles servem pra te ajudar a se comunicar com o seu cachorro. Nada mais do que isso. Eles não vão fazer nada sozinhos. Eles dependem de você. A coisa da Promcolor é engraçada, porque pra mim, e eu durante anos, tá gente? Durante anos, eu só usava guia unificada. Eu usava guia unificada, eu usei várias ferramentas. Eu usei guia unificada, eu usei enforcador, enforcador com guia, guia unificada, tipos de guia unificada diferentes. E pela minha própria experiência, você vê um resultado absolutamente incrível, diferente com a Promcolor, tá? E quando eu falo disso, não é porque eu quero vender coleira. Inclusive, vocês podem comprar direto do fabricante, eu sempre falo isso aqui. Mas eu só falo dos equipamentos que eu uso com os meus cachorros e com os quais eu tenho experiência real. Então, eu não recomendo nada pra ninguém que eu nunca usei com os meus cachorros aqui. Então, eu acho importante vocês lembrarem disso. Eu vou deixar de novo no link desse vídeo, com a descrição de algumas referências legais pra vocês procurarem. Juan, se você quiser, tem um curso online bem legal do Tyler, Tyler Moulton, um cara muito bacana, que trabalha em Nova York. Ele tem um curso online bacana sobre pressão na guia e ele faz esse curso com a Promcolor. Vale a pena você assistir, se você quiser, se eu não me engano, custa 50, 55 dólares. É streaming online, você pode entrar e assistir, vale super a pena. Ele tem, na verdade, um curso de duas etapas. Então, esses equipamentos, eles não são restritos a cães grandes, qualquer cachorro pequeno. Inclusive, tem uma Micro Promcolor, que não é da Herm Springer, mas é similar. É feita lá fora também e é um pouquinho menorzinha. Mas, pra um schnauzer, eu acho que é de 2,25 milímetros é o suficiente, tá? É só você tirar links, se você estiver disposto a usar. Minha recomendação pra você é mergulhe um pouco mais na esfera de treinamento com esses equipamentos. Veja mais materiais sobre isso, pra você se sentir um pouco mais seguro. Eu entendo totalmente a percepção das pessoas que não conhecem equipamentos e se sentem meio acuadas em relação a isso. Mas, uma vez que você começa a ver bons profissionais trabalhando com isso no dia a dia, você vai entender que a possibilidade do seu cachorro se machucar com um equipamento desse é quase nenhuma, tá? Eu, todos os vídeos que eu faço andando com as minhas cachorras, essa semana toda que eu fiz vídeos aqui com a Matilde, todas elas estão com esse equipamento, todas. Meus cachorros não tem marca nenhuma no pescoço e nunca tiveram. Então, é simplesmente uma questão de você saber usar, tá? No resumo, assim, é como eu te falei, eu acho que você tem uma rotina bacana, eu acho que você tem uma rotina super bem estruturada, muito melhor do que a maioria das pessoas tem. Pra você tá faltando, o que pra muita gente tá faltando, habilidade de intervir. Em algum momento você tem que corrigir o cachorro. No momento onde o cachorro mostra o comportamento ou mostra a intenção do comportamento negativo, você precisa corrigir, tá? E pra corrigir, você precisa saber como corrigir. É a aplicabilidade correta da correção, da punição dentro do treinamento de cães. Ela tem que acontecer, não tem pra onde correr sem esse elemento. Você pode progredir até um certo ponto, mas você sempre vai acabar estacionando justamente nos momentos mais difíceis, tá? Mas é isso, querido. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, você sabe que é um prazer sempre falar com você e com todos vocês, tá, pessoal? Vou deixar os links na descrição do vídeo, não deixem de dar uma olhada se vocês tiverem dúvida e eu fico esperando os comentários de vocês, tá bom? Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.